Música Bem-vindos ao Espaço Unisanta! Bora começar mais um programa? Música Para celebrar o Dia dos Pais, o Colégio Santa Cecília promoveu um evento que foi bem diferente dos anos anteriores. Amor é uma amizade linda e real. Amor, Senhor dos nossos caminhos, Espírito de Luz, domina nossos corações. O texto fala de saudade e amor. Foi escrito por um dos pais para homenagear a todos. E a inspiração veio de uma música. O Gilson é ex-aluno do Colégio Santa Cecília e veio assistir a celebração como pai. A união que o Santa Cecília prega com a família de fazer esses eventos acontecerem, ela faz bem porque você consegue trazer para dentro da sua casa o amor e o carinho que a escola dá. Então esses eventos que o Santa Cecília faz, o Dia dos Pais e as Mães, é muito importante para a família. Depois da emoção, crianças e seus heróis participaram de um game, uma gincana pra lá de divertida. Três times foram formados. Teve teste do paladar, tato, até o jogo do afunda ou não afunda. Música A competição foi acirrada do início ao fim. Música O homem é muito quadradão. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para agitar essa galera? E o homem gosta de competir, de jogo, de um ganhar do outro. Então eu falei, bom, é o momento deles se distraírem, fazerem alguma coisa diferente. Mas claro, com a emoção de estar com o filho, o filho feliz porque o pai está num ambiente escolar, onde ele estuda todo dia, o pai está aqui. Então acho que a gente conseguiu, como vocês puderam ver aí nas imagens, os pais brincando, se divertindo, torcendo para ganhar, cantando junto. Então acho que esse ano a gente marcou um golaço aqui com os pais. Mas no final, os grandes vencedores foram os pais, que ganharam uma bela homenagem. Como vocês viram, acho que deu super certo. Todo mundo gostou. Inclusive, eu estou ouvindo as mães falando que querem esse estilo para o próximo ano. Então acho que foi de bom agrado a todos. No quadro Cá Entre Nós, vamos receber o jornalista Cláudio Junqueira. Música O jornalismo é uma paixão de infância. Eu cresci ouvindo histórias do jornalismo, porque o meu pai e os quatro irmãos trabalharam numa grande emissora de TV, que é a TV Globo. E fizeram carreira nessa emissora. Então, não só as histórias deles, como dos colegas que passaram pela casa da minha avó, então foram nutrindo essa paixão pelo jornalismo desde a infância. Então, quando eu já tinha ali a idade dos 14 e 15 anos, eu já tinha a convicção de que faria o jornalismo. Então, é uma coisa realmente que veio de dentro e não tinha outro caminho a seguir. Música O jornalismo não se faz quase nada sozinho, tudo em equipe. Para se ter um bom trabalho, um bom resultado, tem que ser um trabalho em equipe. Então, eu acredito que o que eu mais aprendi na faculdade foi realmente compartilhar as ideias, as experiências e o trabalho em equipe. O resultado sempre é muito bom. Música Eu estava no segundo ano de jornalismo, segundo ano de faculdade, quando consegui meu primeiro estágio, que é uma das dicas primordiais que o jornalista tem que ir logo em busca do estágio. Então, foi uma passagem gloriosa, eu diria. Em poucos dias de trabalho, já tinha ali meu nome no jornal, assinando matérias. E fiquei no Estadão um ano e dois meses, antes de seguir para o trabalho em rádio. Então, foi uma experiência muito rica, uma experiência muito profunda que eu tive nesse início de carreira, que me deu base, eu acredito, para esses primeiros passos no jornalismo. Música Olha, foram várias, várias, mas cobertura mesmo, eu diria que foi a cobertura do massacre de Realengo. Quando aquele maluco, o Eliton, invadiu a escola Taço da Silveira, em Realengo, e matou vários jovens. Então, foi um dia que realmente eu estava sem pauta, estava tomando café numa padaria, quando eu olhei na televisão várias viaturas do Corpo de Bombeiros, em frente a uma escola, e eu vi pela farda dos homens do Corpo de Bombeiros, que não era o estado de São Paulo. Eu falei, nossa, ainda bem que não é aqui. E não deu dez minutos, o chefe de reportagem me ligou, falou, preciso que você vá para o Rio agora. Ele falou, o seu voo sai em duas horas. Então, três horas e meia após aquela ligação, eu já estava no Rio de Janeiro. E fiquei ali três dias acompanhando a dor daquelas famílias, os desdobramentos desse caso, e realmente foi uma cobertura muito intensa. Foram 14 horas por dia, e eu acho que é uma das principais que eu participei, e uma das que mais me marcou também. Assim, coincidentemente, o que eu guardo com mais carinho não foi premiado. Ele chegou a ser finalista do Prêmio Novo Periodismo Ibero-Americano, que é uma associação que foi criada e presidida pelo Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. E esse prêmio, ele concorreu com reportagens de rádio de 37 países, e ficou entre as três melhores reportagens, que foi a série de reportagens Adotando o Futuro, no qual eu tratei o tema da adoção, adoção de crianças. E foi realmente a série de reportagens que mais me marcou, porque eu tive contato com crianças que aguardavam anos por uma família. E uma das coisas que eu me lembro até hoje, quando eu cheguei em um desses orfanatos, que eu tive contato com aquelas crianças, obviamente que não foram identificadas, mas um grupo de irmãos, de três irmãos, o menorzinho chegou para mim e falou você que é o meu pai que veio me buscar hoje? Porque toda vez que chegava uma pessoa diferente, era uma pessoa ou uma família que vinha buscar uma criança. Então aquilo me marcou muito, e eu consegui transmitir um pouco para essa série. Então, infelizmente, não foi uma série premiada, mas que foi uma das finalistas desse Prêmio Internacional. Cinco mulheres negras que fizeram história pelo seu trabalho. Se liga no Memória de hoje. Eu sou Fernanda Paz e a partir de hoje eu estou no quadro Memória. Roda a vinheta! Música Talvez você nunca tenha escutado falar da escritora Carolina de Jesus. Se não, anota, corre e leia qualquer obra dessa mulher, por favor. Carolina de Jesus foi um achado do jornalista Aldário Dantas lá em 1950. E eu digo achado porque Carolina morava em Canindé, uma favela em São Paulo. Era catadora de papel e dos cadernos que achava, escrevia o seu diário que foi publicado. Uma escritória de mão cheia que nasceu em Minas Gerais e foi para a grande São Paulo conseguir outras oportunidades. Música 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 Carolina de Jesus, a escritora negra brasileira mais publicada no mundo. Não preciso dizer que é exemplo para várias pessoas, não é mesmo? Música 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 e viajou pelo mundo. Como viajou? Só pelo Fantástico foram 100 países. E atualmente continua conhecendo o mundo com o Globo Repórter. Aqui eu já estou quase congelada. Vamos ver no caminho se eu vou segurar a onda, se eu vou conseguir aguentar. Mas eu acho que eu vou. Vamos lá, eu estou protegida, bastante roupa. Nunca botei tanta roupa na minha vida. A Glória viajou pra caramba, mas jornalismo não é só luxo não. A própria sofreu bastante com o ex-presidente João Batista Figueiredo, que se recusava a dar entrevista pra ela e falava por seguranças manter ela bem longe dele. Imagina só. Agora chegou a vez de falar da atriz Ruth de Souza. Ela começou a paixão pela profissão ainda criança. Ganhou um ano de estudos em Harvard e na Academia Nacional de Teatro americano. Foi atriz de TV, cinema e teatro. Eu quero ser atriz. Eu acho que... Eu sei porque, acho que eu queria sempre ser. Todas as quintas-feiras íamos ao cinema, quando mudava a programação. E era, eu chamava Sessão das Moças, era das duas horas às quatro. Era mais barato o ingresso, nós íamos todas as quintas-feiras. Ela foi bem desde John Croft, as grandes as teias de estrelas de Hollywood. Tanto que o primeiro filme que eu vi foi Tarzão Filho das Selvas. Eu adorei. O cinema, pra mim, é maravilhoso. O cinema é importantíssimo. Uma mulher que tem seu talento lembrado até hoje. Aliás, foi a primeira mulher brasileira e negra a concorrer a um prêmio internacional. O Leão de Ouro. No Festival de Veneza de 1954. Esse negócio que eu abri caminho, que eu acho engraçado, que agora dizem que eu abri caminho. Eu não tive intenção. Eu queria trabalhar eu sozinha. Eu não sabia que os orçãos, que não tinha outras pessoas. Não percebi, quer dizer, que eu tava fazendo sozinha. Eu não lembro realmente de outra atriz. A política é uma área que cada vez mais dá força e voz para as mulheres. Nada mais justo. A vereadora Marielle Franco foi uma delas, que deu voz a muitos. Esse lugar, que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente tá exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso. Que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Marielle Franco foi assassinada em março de 2018, junto ao quem gosta e não gosta de política em protestas. E a frase Marielle presente ficou. Marielle! 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 Para finalizar o quadro de hoje, a música. Dona Ivone Lara começou a chamar atenção ainda na escola. Em 1945, começou a compor sambas e enredos para as escolas de samba. Mas quem assinava era seu primo, pois naquela época não era bem visto ser uma mulher e sambista. Esse absurdo durou anos. Só em 65, Dona Ivone começou a compor e assinar seus próprios sambas e enredos, com a ajuda de colegas. Música Conhecida no mundo do samba, Ivone voou longe, escreveu 117 sambas, compôs 15 álbuns, viveu muito. Aos 96 anos nos deixou, mas mudou a história da música brasileira e principalmente a do samba. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim, não me comove o pranto de quem é ruim, e assim, quem sabe essa mágoa passando você, vinha assim e lê de mim, dos erros que tanto existiu por prazer, na vingar-se de mim. Música Se Martinho da Vila já teve todos os tipos de mulheres, há história também. Hoje eu só mostrei 5 negras que fizeram a diferença. Ainda tem muito mais espalhados por aí. E eu também já estou fazendo a minha parte. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. O Espaço Nisanta fica por aqui. Eu te espero amanhã, às 1h05 da tarde. Lembre que você também pode acessar as nossas redes sociais, o Facebook, YouTube e o Instagram. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau.